Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Caminhando em direção a Jerusalém, Jesus certa vez entrou em casa de Marta e Maria. Marta servia a casa e quem sabe desejava preparar um banquete para um hóspede tão nobre como era Jesus. Estes eram amigos de Jesus perto de Jerusalém. Maria, sua irmã, tomou outro viés. Ao invés de ajudar na cozinha e na arrumação da casa, sentou-se aos pés de Jesus para lhe ouvir as palavras da vida. A tal ponto que irritou a sua irmã. Senhor, eu sozinha a fazer tudo e minha irmã aí, simplesmente ouvindo, manda que me venha ajudar. Jesus olhou para Marta e lhe disse, Marta, Marta, tu te andas atarefada por muitas coisas. E no entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Até aqui, eu praticamente repeti o evangelho. Mas agora é preciso fazer a aplicação. Todos nós, adultos, temos os nossos afazeres, as nossas tarefas, os nossos negócios, as nossas empresas, os nossos colégios e poderia falar, a mais não poder. No entanto, Jesus não louvou a Marta neste momento. Louvou Maria, que sentada ouvia as suas palavras. Caríssimos irmãos e irmãs, a lição é clara. Durante o dia de 24 horas, nós deveríamos buscar um tempo fixo, marcado no relógio para escutar a palavra de Deus. Não temos tempo para isto. Significa que Deus está para trás. Que Deus está em último lugar ou em penúltimo e não incide tanto na nossa vida. Nós deveríamos buscar, quem sabe na parte da manhã ou se não puder, na parte da tarde ou da noite, um horário. Mas não um horário de meio minuto ou um minuto e meio. Um horário sério para ouvir a palavra de Deus. ouvir a escritura daquele dia. E deixar que pouco a pouco a palavra entre nós. Verdadeiros milagres acontecem então. Pessoas frias, pessoas indiferentes, começam a ser pessoas pessoas abertas ao evangelho. Começam a ser pessoas interessadas. E a quem mais tem, mais ainda será dado, diz o Senhor. Não, não. Não, não. currenta falta de todo